DJ Exo 17 no toque do Matelão Vem sentando e vem empolando, é o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando, é o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando, chupando o peito dela Ela se excita, vou lá e ela perde o fim Esqueceria que quando tu vi o pôr a sua E todas as amigas da boca Esqueceria que quando tu vi o pôr a sua Esqueceria que quando tu vi o pôr a sua Nós somos amigos da boca Nós somos amigos da boca Nós somos amigos da boca DJ Exo 17 no toque do Matelão Palde a paparinha de verdade, todas as sapatinhas Segura, segura que essa é foda, segura Tá sabendo né cabelo? Pois nove e oito vem sentando e vem empolando, é o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando, é o Ruzi que tá cantando Elas tão gostando, chupando o peito dela Ela se excita, vou lá e ela perde o fim E vou lá e ela perde o fim E vou lá e ela perde o fim O Ruzi que é A CIDADE NO BRASIL